Muito boa noite a todos. Sejam super bem-vindos a mais um webinar da MITZ1 Review Brasil. Hoje a gente tem um convidado super especial que eu queria dar as boas-vindas. Leonardo Frabil, carioca que nem eu, apesar de, assim como eu, já se rendeu a São Paulo. O CEO da Accenture para a América Latina, que vai poder compartilhar um pouco com a gente sobre esse novo normal que a gente vive. Para mim, seja super bem-vindo ao nosso webinar. Oi, Pedro. Obrigado. É um prazer estar aqui com todos. Então, uma boa noite. Espero que estejam todos bem, em casa, seguros. E vai ser um prazer poder compartilhar a visão que a gente tem sobre tudo aquilo que está acontecendo em relação ao Covid, em especial a questão do consumidor e como é que a gente percebe tendências de que as empresas vão ter que estar muito atentas para poder efetivamente servirem bem durante e depois dessa pandemia. E aí, já vou pedir a ajuda do Juliano aqui para colocar, por favor, a apresentação, para que vocês já possam estar acompanhando enquanto eu apresento. Pessoal, só queria falar um pouco da nossa dinâmica. O Frabil vai fazer uma apresentação para a gente, muito para trazer um contexto, falar um pouco dessa pesquisa, que inclusive é uma pesquisa super exclusiva, que acabou de sair, então são dados super recentes. Ao longo da apresentação, se vocês quiserem, bem aqui na lateral direita, vocês podem já colocar perguntas, né? Então, de coisas que vocês acharem interessantes, vocês querem que o Frabil aprofunde, por aí vai. Ao final da apresentação, a gente volta para a câmera de nós dois e vira um bate-papo e eu vou puxando essas perguntas e fazer direto para ele. Mas já podem fazer, não precisa esperar o final para fazer as perguntas. Tudo bem? Frabil, está contigo. Tá bom, obrigado, Pedro. Vocês estão vendo já a apresentação? Sim. Tá ótimo. Então, bem, a ideia aqui é poder compartilhar vocês um ponto de vista que nós trabalhamos a partir da observação do que está acontecendo no mundo e que, como eu disse, a gente entende que as organizações, independente do setor, a gente vai explorar isso um pouco ao longo desse nosso bate-papo, vão ter que responder àquilo que nós já estamos chamando de nunca normal, né? Ou seja, nós já estamos... Eu mesmo fiz uma apresentação, a semana passada, estava falando ainda muito do novo normal e a gente já evoluiu nesse conceito, dizendo que é o que é esse novo normal, né? Ou seja, talvez o que efetivamente a gente encontre a partir de agora seja um nunca normal, ou seja, diante de tantas alterações que a gente vai passar a vir. Só vou perguntar dessa vez, rodou a tela? Sim, perfeito. Tá bom, beleza. Então, para começar aqui, ou seja, a gente vai trazer aqui um conceito que eu acho que é interessante para essa abertura. O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo nessa crise uma mudança muito grande de como nós compramos, como nós trabalhamos, como nós nos posicionamos como cidadão, né? E até nas questões humanas. Então, talvez, diante de muito tempo, a gente não tenha observado uma mudança de comportamento com essa escala, e num tempo tão curto, né? Que vai, obviamente, ter efeitos não só durante a crise, mas também mesmo após nós encontrarmos aí uma vacina que coloque mais essa situação sob controle. E por que isso é importante? Por que ele falar de mudança de comportamento? É tão importante. Quando a gente traz de volta tudo aquilo que a gente vinha falando sobre o mundo dos negócios, tinha muito a ver com duas grandes forças que estavam transformando a maneira como você entendia os negócios. Uma força é tecnologia. Tudo aquilo que apareceu de uma forma simultânea, de novas tecnologias, por um custo muito mais acessível, e com efeito combinatório entre elas. Então, a capacidade que você tem de usar inteligência artificial, com realidade aumentada, com drones. Então, ou seja, pela primeira vez, a gente experimentou o aparecimento de várias tecnologias ao mesmo tempo. Esse foi um grande vetor da transformação. Outro grande vetor foi a transformação do comportamento do consumidor, que foi motivado pelas empresas que nasceram digitais, que chamam-se do mundo GAFA, que é o Google, a Apple, o Alibaba, o Facebook. Então, ou seja, são as empresas que nasceram digitais e começaram a introduzir novas expectativas. E, a partir disso, a gente começou a ver os consumidores se comportando de uma maneira diferente. Então, ora, se nós temos essas duas forças, e essas duas forças vieram transformando, o que a gente está vendo agora, nesse momento? Do lado da tecnologia, uma adoção, assim, em massa, de novas tecnologias pelas empresas. Seja para que elas possam continuar a operar, então, o trabalho remoto é um dessas situações, e o outro, para continuarem, muitas vezes, a vender, com todo o tema de e-commerce. Então, seja uma adoção muito maior e uma priorização muito maior das empresas em adotar, trazer tecnologia. Do outro lado, o comportamento do consumidor, que é o outro vetor. Bem, uma mudança sem precedente. Então, quando a gente olha, você passa a ver que existe uma equação que diz que mais adoção de tecnologia com maior mudança do comportamento do consumidor é igual a mais disrupção. Então, o contexto que nós vivemos hoje nunca foi tão propício para disrupção quanto a gente viu nos últimos anos. significa que tudo o que está acontecendo agora vai permitir que novos players possam se posicionar de uma maneira completamente diferente, ou mesmo empresas que estavam perdendo espaço possam recuperar e até abrir espaço. Eu gosto de usar uma analogia que, nesse momento, a gente está meio que como se entrou o safety car na pista. Então, está todo mundo rodando mais ou menos na mesma velocidade, só que quando esse carro sair, o safety car, a diferença aqui da analogia é que você vai entrar em uma outra pista. E nós não necessariamente sabemos como é essa pista. Mas nós temos algumas tendências, que é o que eu vou procurar trazer, que nos dão pistas de para onde esse mundo está indo. E aí, um outro conceito importante, que vocês estão vendo nesse slide, que tem aqui o Now, Next, Never, Normal. O Now e Next tem a ver com aquilo que você vai fazer agora, o que as empresas estão fazendo. E aí, quando eu falo de empresas, eu também falo de todo mundo do entretenimento, o mundo da educação, mesmo os governos, ou seja, estão tendo que reagir para o que está acontecendo agora, mas também tem que pensar, desde já, naquilo que vai acontecer para frente. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo para você esperar essa crise passar, para você entender e começar a trabalhar no que vai ser o pós-crise. Primeiro, porque a gente não sabe quanto tempo vai levar. Existem estudos aqui que podem levar de seis meses a 18 meses. Mais uma vez, depende muito do tempo que nós vamos levar para encontrar uma vacina que possa ser aplicada em massa no mundo. Ou seja, mas é um tempo muito importante, muito relevante. E, além disso, esses sentimentos vão continuar depois. Ou seja, vão continuar sendo relevantes. Ou seja, se você não começar a pensar nisso agora, corre o risco de você já entrar atrasado e você perder tempo e perder espaço e competitividade. Entendendo que todas essas situações que nós estamos vivendo criam muitas tensões. Então, existe a tensão entre o mundo real, entre o mundo virtual. Existe a tensão entre o individual e o coletivo. Existe a tensão entre o cuidado da saúde e a economia. Então, a gente está percebendo várias tensões ao mesmo tempo. E, obviamente, estas tensões ajudam, estão ajudando também a moldar tudo aquilo que a gente vê de comportamento. E aí, antes de entrar nas tendências, eu vou rapidamente aqui compartilhar com vocês uma pesquisa que também são duas pesquisas que nós fizemos, uma olhando mais o agora, onde procuramos entender ao redor do mundo, e o Brasil fez parte dessa pesquisa, sobre o comportamento do consumidor nesse momento específico, agora. Olhando para o agora. E aí, agrupamos em cinco diferentes clusters, em função desse mindset que cada um dos grupos representa. Sem entrar aqui no detalhe, que daria para eu falar os 40 minutos sobre esses lá especificamente, mas eu vou pontuar alguns termos. O primeiro que vocês podem observar é que 13% só se considera indiferente ao que está acontecendo. Ou seja, 87% entende que isso tem algum impacto na sua maneira, no seu comportamento, já agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Quando a gente olha esses dados no Brasil, são muito semelhantes. O Brasil um pouquinho indiferente é 11%. E o indiferente é, normalmente, aquele que não obedece nenhuma regra do ponto de vista do que está sendo colocado de isolamento, de uso de máscara, ele efetivamente se coloca como se estivesse fora desse processo. E aí você tem os diferentes comportamentos, que vai daquele que está mais preocupado com ele mesmo, até aquele que tem uma posição mais ativista, onde tem uma preocupação maior com a comunidade. Mas eu acho que a mensagem importante aqui é, pesquisa mostra que hoje já praticamente 90% dos consumidores entendem que o seu mindset está afetado pela pandemia. E aí tem uma outra informação que eu acho que é igualmente interessante, que é uma pergunta que foi feita sobre o quanto que você concorda de que você está fazendo mais. E aqui, esses percentuais que vocês veem aqui, é o delta entre concorda e discorda. Então, quando a gente fala que 79% das pessoas estão procurando estar mais informadas pelas notícias, significa que 79% é a diferença entre os que concordam e os que discordam, é o delta. E na parte de baixo, vocês veem qual é a propensão para que eu continue fazendo isso depois da pandemia. E aí você vê que os números são impressionantes do ponto de vista das pessoas que acreditam que vão continuar se comportando diferente, mesmo depois da pandemia. E quando você olha esses números, esses números aqui são globais, quando a gente traz para o Brasil, todos os números aparecem de uma forma mais acentuada, o que não é uma surpresa, toda a pesquisa que a gente faz de consumidor brasileiro aparece sempre com muito mais volatilidade do que ao redor do mundo, das grandes economias, sempre é o consumidor mais volátil, menos fiel, que mais rápido adere a novas tecnologias. E uma das coisas que chama atenção é quando vocês veem aqui, essas últimas duas barras desse slide, que falam de uso de tecnologia para a saúde e para a educação, vocês veem que o delta vem para o delta, que é de 14,13%. Quando você olha isso para o caso do Brasil, o delta está acima de 80%, o que é absolutamente impressionante. Tem muitas questões por detrás disso, até da qualidade do nosso sistema de saúde, e também as pessoas estarem experimentando pela primeira vez, mas quando você já olha os resultados, o crescimento de pessoas que estão buscando educação e healthcare online já hoje é impressionante, todos estão crescendo em três dígitos percentuais, a ponto de a gente ter ajudado algumas empresas, prestou consultoria para algumas empresas para poder crescer a capacidade delas de atender quase que do dia para a noite, quebrando completamente paradigmas. Ou seja, nós estamos quebrando paradigmas, essa é a grande verdade, e esses paradigmas tendem a se manter mesmo depois que a gente controlar essa pandemia. Então, agora, vamos parar de falar um pouco desse mindset do que está acontecendo hoje, vamos olhar mais para frente. Vamos buscar aqui, também projetar sabendo que isso aqui pode mudar ao longo do tempo, ou seja, isso aqui não é uma verdade completa, apesar de serem observações que estão muito bem consolidadas, porque a gente traz aqui, desde a observação da China, que já está num ciclo bem mais avançado, do ponto de vista dessa crise, a Europa, que também já passou pelo seu pico, entrando nos Estados Unidos e a América Latina, que estão mais, vamos chamar assim, no período de pico agora da pandemia. Ou seja, a gente entende que essas tendências, elas têm uma boa probabilidade de perdurarem, mas, por outro lado, a gente tem que continuar observando o que vai acontecer do ponto de vista do comportamento das pessoas. E a gente agrupou em cinco grandes tendências. E ao longo aqui do meu tempo, eu vou passar em mais detalhe cada uma delas para a gente poder entender as implicações que tem para os diferentes, mais uma vez, negócios, empresas, governos. Primeiro, a gente chama do custo da confiança. O fato é que todos os negócios vão ter um custo adicional, que é o custo de gerar confiança nas pessoas. E por quê? Porque um dos sentimentos principais que essa crise nos trouxe e que vai ainda perdurar por muito tempo é o sentimento de insegurança, o sentimento de medo. Vamos falar mais sobre isso. O tema aqui do século virtual, que tem a ver com tudo aqui, para onde os negócios vão, quais são os canais que eu tenho que organizar para poder atender os meus clientes. o terceiro tem a ver com a prioridade que está na cabeça de todos, da saúde e por que todo o negócio vai se virar um negócio que tem saúde embarcada. Vamos ter alguns exemplos disso. O Cunic tem a ver com o casulo, com o fato de você ficar em casa e como é que a vida vai gravitar muito mais dentro de casa do que era no passado. E o quinto ponto, que talvez seja o mais polêmico deles, até porque a gente ainda não tem certeza para que lado ele vai, mas é o tema da reinvenção da autoridade. Ou seja, a partir do momento que nós estamos hoje vivendo, trabalhando, consumido, direcionado pela autoridade forte dos governos, ou seja, quais são as implicações disso para não só os governos, mas também para as empresas. Então, a gente vai falar sobre cada um desses temas. Vamos começar pela parte do custo da confiança e aí vou começar a falar dos sentimentos. Então, o primeiro tema que a gente traz aqui, ou seja, existe um conceito que foi trazido pelo Nicolas Taleb, que fala dos eventos do Cisnei Negro, que são eventos raros, de grande dimensão, de proporção sem precedente e que marcam, tem um registro histórico. Ou seja, nós não tínhamos visto isso ainda e o fato é que agora nós só vimos e apesar de a gente não entender, a maioria das pessoas não saber o que é o evento Black Swan, as pessoas entendem o que ele é. Ou seja, uma pandemia passa a ser algo real e que afeta a nossa vida e que, obviamente, cria muito mais incerteza em relação ao futuro e que a gente começa a pensar que nós temos que ter na nossa vida um plano B. Então, o que está acontecendo? Todas as decisões onde existe um compromisso, um comprometimento maior em relação ao futuro, tendem a ganhar um nível de ansiedade muito maior. Então, ou seja, decisões com onde eu vou morar, aonde eu vou trabalhar, onde eu vou investir o meu dinheiro, o que eu vou comprar quando essa compra, mais uma vez, leva a um comprometimento de mais longo prazo, viram processos. Ou seja, quando você está diante de um cliente que está fazendo uma decisão como essa, é um processo que tem muito mais ansiedade por detrás. E essa ansiedade é produzida por tudo aquilo que a gente está vivendo e por um efeito que muitas vezes a gente não para para raciocinar, que a gente tem uma ameaça invisível. Ou seja, a partir do momento que você tem uma pessoa assintomática que pode transmitir essa doença, é um negócio que mexe muito com as pessoas. Eu não consigo ver de onde vem essa ameaça. E, obviamente, se a gente tiver uma segunda onda, um segundo ciclo relevante, esse sentimento vai ser ainda mais relevante para as pessoas. E aqui são alguns números, eu vou pontuar também com o número do Brasil, que a gente pergunta se as pessoas estão, ou seja, qual o nível de preocupação, medo em relação à sua saúde do ponto de vista pessoal e do ponto de vista da sociedade e, ao mesmo tempo, o mesmo tema relacionado à economia, a mesma pergunta relacionada à economia. E aí a gente vê números aqui que são absolutamente sem precedentes do ponto de vista da taxa de resposta. No Brasil, então, por motivos óbvios, por termos um sistema de saúde público que não é confiável pela capacidade de poder atender à demanda. E uma economia que já vinha com problemas, onde vocês veem a casa dos 60% para os brasileiros é na casa dos 80%. E aqui onde você vê 81% e 88%, no caso dos brasileiros, 81% vira 90% e 88% vira 92%. Então, ou seja, estamos em um nível muito, muito alto de ansiedade, de preocupação pelo lado de saúde, pelo lado da economia, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista da sociedade. E aí é importante também detalhar que essa preocupação com a sociedade não é necessariamente uma preocupação coletiva. Ela é uma preocupação, muitas vezes, individual. ou seja, a pessoa tem uma preocupação de que tendo um problema de economia pode aumentar a violência. Então, é, eu me preocupo com o coletivo, mas eu tenho uma razão que é uma razão individual. Eu tenho uma preocupação do ponto de vista da sociedade com a saúde, porque eu tenho uma preocupação de alguém entrar na minha casa e me contaminar. Então, ou seja, esse é um tema que a gente vive hoje de uma forma intensa e que mesmo quando passar, o sentimento de medo, ele vai além do que o racional possa te dizer que aquele tema já está resolvido. Um dado que eu fiquei muito impressionado, eu vi uma pesquisa da Google que foi compartilhada recentemente e na semana de 15 de março, mais ou menos quando foi informada a pandemia cresceu em mais do que 45% a pesquisa pela palavra confisco de poupança. Eu falo, o que tem a ver confisco de poupança com tudo isso que a gente está vivendo? É que quando você tem situações como essa que te traz medo, você remete a crises passadas, as situações que te trouxeram grande ansiedade no passado e você vai ver o que aconteceu. Então, no primeiro momento, a gente não vê nenhuma conexão. A pesquisa Collor com o fisco da poupança subiu naquela semana de uma forma também estrondosa, percentuais impressionantes e mais uma vez por causa do sentimento de medo. E aí a gente fala, como as empresas vão reagir em relações? Isso tem a ver se você está em um determinado negócio. E aqui a gente tem alguns impactos para poder dividir com vocês. O primeiro é que, obviamente, todas as compras agora tendem a ser adiadas, principalmente compras de alto valor, devido a essa incerteza. Por que? Porque falta confiança. As pessoas, você quer reverter isso? Como é que você introduz confiança nesse processo de compra, nesse processo de decisão? Barulho é um problema. Ou seja, tem muitas empresas achando que elas vão criar confiança ou que elas vão se posicionar melhor mandando informações para você que não tem nenhuma relevância. Então, perda de tempo. Isso, na verdade, perde credibilidade. Às vezes, o silêncio é a melhor estratégia de marketing que você pode ter. Eu uso como exemplo isso aqui, o que aconteceu com a própria, o que tem acontecido com a própria cerveja Corona. Vocês podem imaginar, o nome não é um nome feliz com tudo aquilo que está acontecendo. Hora nenhuma eles foram a público fazer uma desassociação entre a doença e a marca da cerveja. Por quê? Porque eles entendem que fazer isso agora, eles perdem credibilidade. É melhor ficar quieto. Ou seja, silêncio também é uma estratégia, estratégia de marketing. Ou seja, as pessoas tendem a valorizar muito mais aquilo que é familiar, a ouvir mais opinião de pessoas que eles conhecem do que opinião que venham de mídias sociais em grupos que ele não tem nenhuma proximidade. O risco vai ser cada vez menos tolerado pelas pessoas, o que abre oportunidade, por exemplo, para o mundo de seguros, que sempre foi muito, teve uma penetração muito baixa no Brasil. Como as pessoas estão mais avessas a risco, existem oportunidades grandes aqui para seguradoras. E, por outro lado, o individualismo deve crescer, até porque o instinto de sobrevivência, quando você está com medo, você tem o instinto de sobrevivência e ele traz maior individualismo. Então, qual é a grande questão? como é que as empresas vão se comportar entendendo que os seus clientes de alguma maneira estão mais inseguros para poder trazer confiança dentro de diferentes contextos, porque uma confiança pode ser algo do ponto de vista físico, uma questão de higiene quando você entra no lugar, ou uma questão de confiança do ponto de vista de onde eu vou investir o meu dinheiro e será que se acontecer alguma coisa lá na frente, qual é o risco que realmente eu estou tomando? Então, abre uma enorme oportunidade para as empresas se posicionarem de forma diferente. E empresas que se posicionarem mal nesse momento correm um grande risco de perder espaço. Bem, seguindo aqui na segunda tendência, que é o tema de tudo ligado ao relacionamento cada vez mais virtual. Então, o que a gente chama aqui da aceleração da tendência de 25 anos, ou seja, todos nós agora nos comportamos de uma forma muito mais parecida a um jovem de 25 anos. Com esse conceito, o sentimento está por detrás, se eu posso fazer alguma coisa online, eu farei. E quais são as implicações, o que é que está acontecendo em relação ao momento? Obviamente, toda a questão de isolamento, a forma virtual, é a maneira onde hoje a gente predominantemente faz as coisas acontecerem, mas, por outro lado, quando você vê a grande maioria da experiência do ponto de vista de e-commerce, ainda são muito ruins. Muito ruins. E todas as empresas vão ter que ir para esse caminho. e quando eu falo aqui empresas, são empresas ou todos, eu diria até que são todos os negócios que terão que ir para esse caminho. Sejam negócios que tinham uma relação direta com o consumidor, sejam negócios que não tinham e começam agora a buscar um relacionamento mais direto com o seu consumidor. Então, empresas de produtos de consumo, como empresas de bebida, que tipicamente vendiam via o varejista, agora estão procurando o canal para poder acessar diretamente os seus clientes. E aqui a gente vê uma oportunidade grande para um uso de realidade aumentada, realidade virtual, para poder repensar essas experiências de maneira que efetivamente você tenha algo que é mais engajador do que hoje você tem diante das telas de computador. Eu vou falar um pouco mais disso à frente. Obviamente, isso aqui não há nenhuma novidade, todo o tema de e-commerce está explodindo e alguns dados interessantes, ou seja, um em cada cinco estão fazendo uma compra pela primeira vez e quando você pergunta o feedback, 90% dizem que vão continuar, ou seja, e aqui os números a gente começa a ver embaixo, ou seja, mundialmente 30% das compras são feitas online e a expectativa é que pós-crise esse número vá já para 37%, que é um aumento de mais de 20%. Quando você olha dados aqui no Brasil, vou usar alguns dados públicos aqui do Mercado Livre numa apresentação que eles fizeram, ou seja, 39% de crescimento março e abril desse ano com março e abril do ano passado. Crescimento de 28% da base de clientes, o que mostra que esses 39% vieram não só de novos clientes, mas também de um aumento de vendas dos clientes já existentes. A nossa visão é que isso não volta e tem implicações importantes para as empresas, principalmente para aquelas que têm uma posição, uma estrutura mais física. Por outro lado, a gente, como eu havia comentado, tem muita empresa que está em negócio perdendo oportunidade aqui, seja por dar uma experiência ruim do ponto de vista de atendimento. Então, aqui tem um exemplo de um supermercado na Inglaterra que teve que desativar o app, tamanha fila que ficou para você poder fazer uma compra, até outros casos que você vê muito no Brasil onde você quer comprar alguma coisa por e-commerce, mas a entrega em quatro semanas, cinco semanas, seis semanas, é uma experiência horrível que muitas vezes cria uma imagem negativa e muitas vezes esse cliente não vai voltar para aquele determinado canal que ele utilizou e não conseguiu responder adequadamente à experiência dele de compra. Então, quais são os impactos em relação a isso? Ou seja, as empresas vão ter que repensar completamente. E aí, quando eu falo empresa, eu vou voltar para negócio. Ou seja, todos os negócios vão ter que repensar a sua experiência no mundo virtual e não existe mais desculpa de poder trazer o best in class para os seus clientes. Aliás, uma das teses que nós defendemos aqui é que qualquer coisa que você faz na frente da tela é algo que depois de um tempo cansa, porque você não tem uma visão periférica, a sua mente tipicamente encurta na frente de uma tela de um computador ou de um celular. Só que tem alguns profissionais que sabem lidar com isso de uma maneira espetacular. Por exemplo, são todos os profissionais que estão no mundo de jogos, de games, e os profissionais, por exemplo, que fazem produção de TV. Então, a gente acredita que negócios, todos os negócios vão ter que buscar profissionais com essas capacidades para poder repensar as suas experiências. Então, não me surpreenderia que um executivo, um profissional da área de jogos comece a trabalhar num banco para ajudar esse banco a repensar a sua experiência, porque a tendência de você ir para o mundo virtual, ela permeia qualquer tipo de negócio. Um outro exemplo, há duas semanas atrás, o maior rap americano hoje fez um show na plataforma de jogo da Fortnite, onde você começa a ver ao vivo, ou seja, começa a ver já a mistura do mundo virtual com o mundo real numa plataforma de jogos, mudando aquilo que pode ser o futuro do entretenimento. E aí você começa a pensar para o mundo de esportes, qual vai ser a experiência que você vai conseguir dar para engajar com estádios vazios? Ou seja, como é que você pode se posicionar em relação a isso? A mesma coisa com shows. Então, ou seja, tem muita coisa aqui para ser repensada e muita oportunidade para fazer diferente. Só uma frase que eu queria comentar aqui, esse terceiro bloco que fala que banda larga vai ser essencial na vida, a gente fez uma pergunta numa das pesquisas e aqui no Brasil aparece, nas diferentes classes, principalmente nas classes mais baixas, que as pessoas estão dispostas a abrir mão de coisas essenciais, como, por exemplo, alimentação, higiene, para poder ter banda larga. Ou seja, a banda larga passou dentro da pirâmide de Maslow, passou para uma necessidade hoje básica para as pessoas independente da classe social. Bem, terceiro ponto aqui tem a ver com a questão de saúde, tanto quanto mais óbvia, todos nós estamos preocupados com isso, ou seja, de olhar a nossa saúde, a saúde da nossa família. O que é interessante sobre esse tema? é que quando a gente está falando aqui de desenhar experiências que tomem por consideração a saúde, a gente não está falando só da saúde física, a gente também está falando da saúde mental. E um dado que eu queria compartilhar com vocês é exatamente que mostra que as pessoas, elas estão hoje dedicando mais tempo, e aí eu fui se que são dados globais, esse número especificamente eu não tenho, ele do Brasil, mas as pessoas estão dedicando mais tempo em casa à saúde mental do que à saúde física, porque essa pandemia, até pelas características que eu comentei antes, ela afeta essas duas dimensões, e mais uma vez tem implicações para os diferentes negócios. Obviamente, impactos óbvios quanto o tema de higiene, então você, a gente estava discutindo outro dia com uma grande empresa do setor de bebidas, obviamente existe uma dependência muito grande das vendas em bares e restaurantes, como é que você dá uma experiência agora em um bar e um restaurante onde a pessoa se sinta do ponto de vista de saúde, de higiene protegida, você tem que repensar qual é o cardápio, como é que vai ser o cardápio, você tem que repensar do ponto de vista de como é que vai ser o pagamento, então, ou seja, tem uma série de questões que não são triviais, extremamente complexas para dar essa sensação. Então, começa já a se falar em certificar bares que atendam a determinadas normas para as pessoas se sentirem mais seguras para poderem voltar a frequentar esse tipo de lugar, então, ou seja, esse é um impacto óbvio. Agora, tem impactos que às vezes são menos óbvios, e aqui tem um exemplo que eu gosto muito de compartilhar. Hoje, na China, o principal atributo para a escolha de um carro são os atributos se ele tem um filtro, o ar-condicionado com filtro para germes e se eles têm materiais que são antibactericidas. Ou seja, isso hoje ultrapassou a questão de tecnologia que está embarcada dentro do automóvel, ao motor, ou a sensação de conforto. As questões de higiene passaram a ser um atributo mais relevante. E a gente pode refletir e dizer assim, não, mas isso é por causa do que é agora. Quem está na indústria automotiva sabe o quanto custa você perder market share, o quanto custa você perder posicionamento. Então, a pergunta é, será que você pode esperar a situação voltar ao novo normal ou será que existe esse novo normal? Será que você consegue fazer isso ou você já tem que começar a reagir agora? E aí a gente pode extrapolar isso para diferentes negócios, por exemplo, os bancos têm o mundo de ATM, muitos deles colocaram lá para você colocar o dedo para tirar a sua digital. O quanto que hoje as pessoas vão se sentir confortáveis para colocar o dedo para poder sacar dinheiro? Vamos ter que repensar. Um exemplo interessante aqui é a KFC, que é aquela empresa grande de fast food lá nos Estados Unidos, eles fizeram um investimento bilionário para alterar todo o processo de checkout para o processo onde você tem telas touchscreen. Ou seja, fizeram isso e fizeram esse rollout para milhares de lojas nos Estados Unidos. A pergunta é, o que você faz agora com isso? Você vai conseguir dar uma experiência que as pessoas se sintam seguras para colocar a sua mão em uma tela touchscreen? Você faz um write-off desse investimento e volta para o modelo anterior? São questões que são complexas, mas o fato é que todo o negócio agora embarcou a questão de saúde. Bem, indo para a quarta, é o tema agora ligado a que o centro das nossas vidas passa a ser a casa e mais uma vez existe uma tendência muito grande de que isso não volte mais a ser aquilo que era antes da pandemia. O que significa que as pessoas, e quando a gente fala de casa, não só onde nós vivemos, mas é o local onde nós vivemos. Mesmo quando a gente está fazendo compras, a gente está indo fazendo compras, quando a gente sai para comprar alguma coisa, a gente vai perto de casa. todo esse sentimento é um sentimento que tende a continuar mesmo depois da pandemia. Um dos que são muito falados hoje é o tema do trabalho remoto. Eu falo com muitos CEOs e eles estão todos impressionados como funcionou. Olha, está funcionando muito melhor do que eu imaginava. E aqui tem uma questão importante de que se não fosse a pandemia, as empresas não teriam a coragem de mover. Mas a partir do momento que moveram, estão percebendo que isso funciona e aí tem implicações do ponto de vista de custo, de você ter o escritório, ou seja, do ponto de vista de você poder trabalhar de casa. Então, ou seja, a questão da produtividade é algo que tem sido muito bem controlado pela maioria das empresas. Então, ou seja, mesmo dentro da Accent, a gente tem uma previsão hoje, uma previsão de que 30, 40% das nossas pessoas continuem trabalhando em casa, a gente tem 13 mil pessoas. Isso tem um impacto enorme em relação a como é que a gente se organiza do ponto de vista de real estate. Outras implicações que também são menos óbvias, mas também são importantes, toda a rede tem a capacidade de telecomunicações, ela foi dimensionada tendo em conta que as pessoas moravam em casa e trabalhavam em centros comerciais. Quando elas começaram a trabalhar mais nos locais que eram residenciais, isso teve implicações em como é que eles dimensionam e por isso a gente teve muitos problemas num determinado momento em relação à capacidade de poder responder adequadamente às telecomunicações e pela mudança de onde as pessoas começaram a trabalhar, onde passou a ter essa demanda. Então, obviamente, se espera que as pessoas vão gastar mais em casa do ponto de vista de não só que vão estar trabalhando em casa, mas também a diversão vai ser mais em casa, a parte de exercício vai ser mais em casa. Uma das coisas interessantes é a gente vê que, por exemplo, alguns temas funcionaram, tem uma receptividade muito melhor hoje no mundo da maneira virtual do que era antes. Um exemplo é o que está acontecendo nos Estados Unidos, de yoga é um grande boom. As pessoas começaram a fazer yoga de casa a ponto que acabou aqueles tapetes de que você faz yoga ficaram sold-outs nos Estados Unidos e as pessoas começaram a perceber que yoga era um negócio que funcionava melhor em casa do que você pegar um carro e ir para um estúdio onde você gastava tempo, tinha que esperar para começar a sua aula. Dentro de casa você consegue fazer isso de uma forma muito mais eficiente. Então, isso é provavelmente algo que a expectativa é que não volte mais. a grande maioria dos professores de aula vão dar aulas de forma virtual. Então, ou seja, tem diferentes implicações. Quando a gente está falando lá no tema de bares, tem um outro conceito interessante, falando o seguinte, bem, dado que as pessoas não vão mais aos bares, será que você não tinha que pensar o contrário? Em vez de você criar e ficar somente preocupado em criar melhores condições para ela ir ao bar, será que você também não deveria criar o conceito de bar dentro de casa? criar um pub na box para quando você vai fazer um evento com seus amigos, você consiga fazer isso de uma forma mais bem feita com o apoio de uma empresa, por exemplo, do ramo de bebidas? Então, ou seja, abrem-se novas oportunidades quando você começa a pensar que entretenimento, exercício, educação, trabalho vão ser feitos mais de casa. e aí aqui tem alguns outros comportamentos que a gente também percebe, aqui é o mesmo conceito, a pergunta é o quanto isso você já está fazendo mais e o quanto você acredita que vai continuar fazendo, a gente também percebeu que em função das pessoas ficarem mais em casa, elas ganham uma consciência muito maior do ponto de vista de consumo, porque elas precisam demonstrar menos. O fato de você ficar mais em casa tira um pouco do lado exibicionista que você precisa, seja por uma questão da posição que você tem numa empresa ou seja, por uma questão cultural. Então, ou seja, tudo isso leva a compras e a atitudes, atos que são mais conscientes, é algo também que a gente acredita que continua pela pesquisa depois da crise. Finalmente, o tema da reinvenção da autoridade, onde a gente tem percebido os governos tomando papéis importantes, ou seja, as pessoas propensas a respeitar direcionamento, seja do governo, seja da OMS, entendendo que isso é para o melhor interesse, mesmo causando privações e às vezes até impactos econômicos, e isso cria um sentimento que também as empresas devem fazer a mesma coisa. Ou seja, é uma expectativa que as empresas também tenham esse tipo de comportamento. E mais uma vez aqui, a gente fala do tema das marcas. Como as marcas vão se posicionar, como é que elas vão estabelecer o seu propósito ou repensar o seu propósito dentro desse contexto e como é que vão fazer o walk-the-talk, ou seja, como é que elas efetivamente vão garantir que elas estão entregando esse propósito. Obviamente, ela é a mais polêmica, por quê? Porque ela, ou seja, ela pode acontecer também um efeito contrário, porque esse efeito é com o pressuposto que essas medidas do governo vão fazer com que a gente consiga sair da crise de uma forma melhor. obviamente, se a gente entrar em processos de vários ciclos da doença, você pode ter o efeito exatamente oposto, de não mais respeito à autoridade. Mas o fato é que, como as coisas hoje vão se ver se lá na frente elas vão se manter assim, existe uma percepção que um tema que estava fora de moda, que é o tema da autoridade, ela começa a se restabelecer, as pessoas estão mais propensas a ouvir e obviamente tem uma expectativa que as empresas façam mesmo. E algo que é interessante que esse gráfico aqui mostra é isso aqui, essas três barras tem a ver com o estágio que a pandemia está em cada um dos países, ou seja, no momento que apareceu, no momento que ela começou a avançar e no momento que ela estabilizou. E o que você vê de uma forma consistente é que a percepção das pessoas sobre as organizações em diferentes áreas ela cai conforme vai estabilizando a doença. Isso é uma hipótese que nós temos aqui, que a expectativa das pessoas em relação aos diferentes setores, ela aumenta em função de conforme ela vai passando pela crise, o que mostra que tem ainda mais oportunidade para empresas que fizerem isso bem para conseguir se destacar, porque a barra vai aumentar ao longo do tempo. E aqui, como eu já disse, todo o tema de propósito e de entendimento dos temas de sustentabilidade devem ganhar mais relevância e, obviamente, vai impactar como as empresas se comunicam, como elas estabelecem o seu propósito e como é que elas agem em conformidade com isso. Para finalizar aqui, a gente tem um tempo para perguntas, ou seja, o que as empresas devem fazer? Ou seja, como é que eu reajo a tudo isso lembrando do conceito de que você tem que começar, todos os negócios têm que começar a pensar nisso agora. Aliás, eu vi, por acaso, estou entusiasta do futebol e vi o plano que o Barcelona fez em relação a isso, é um negócio absolutamente espetacular, mas eles estão repensando toda a experiência do futebol dentro desse contexto, até como uma forma de continuar gerando a receita que eles precisam para manter o clube. Mas o primeiro ponto é que, ou seja, tem que ser um bom ouvinte, tem que estar muito próximo e entendendo ao longo do tempo como esses clientes estão se comportando. Então, você tem, por exemplo, a indústria bancária que tem as informações todas de pagamento, é importante elas entenderem onde as pessoas estão gastando mais dinheiro, como é que isso está mudando ao longo do tempo, você perceber quais são as pesquisas que estão sendo feitas no Google, pelo tipo de palavra, você começa a ver o que está na cabeça das pessoas. Então, você vai precisar juntar um conjunto de dados, dados internos, dados externos, para tentar depender da melhor forma o que está acontecendo com esse consumidor, aprender a partir daí, extrair, e são expectativas, para poder entregar novas experiências que atendam essas novas expectativas, esse novo comportamento, que, na verdade, é uma grande demanda por inovação, se a gente for traduzir. Você vai precisar, efetivamente, trabalhar com inovação de uma maneira ainda muito mais intensa do que se pensava no passado. Ou seja, o segredo que vai separar empresas bem-sucedidas das outras no contexto do pós-pandemia, suas empresas conseguiram entregar inovação alinhada a essas novas expectativas. A gente tem algumas análises que mostram que empresas que entendem melhor os seus clientes e interessam melhor as expectativas, tendem a ter performance dez vezes melhor. Empresas que têm os melhores processos internos, os mais eficientes possíveis, tendem a ter performance duas vezes melhor. Então, o segredo não vai ser você ter a operação necessariamente mais enxuta. É importante ter. São duas vezes ainda, é importante. Mas o que efetivamente pode criar uma disrupção do seu posicionamento e do seu crescimento é efetivamente você endereçar a questão das expectativas, orientar a sua empresa à experiência e, obviamente, ter muita clareza de como você quer que a sua marca se posicione e como é que você vai garantir a consistência desse posicionamento. E aí, mais uma vez, todo o play de você juntar aquilo que você faz com a análise de dados para você ver como é que esses resultados estão fazendo, a capacidade analítica das empresas também vai ganhar um empurrão tremendo e são coisas que você não pode esperar, você tem que começar a trabalhar desde agora. Então, ou seja, essa crise, oportunidade de disrupção, oportunidade de disrupção tem a ver com inovação e inovação tem a ver com a capacidade de você responder aos novos comportamentos e as tendências que estão vindo decorrentes de tudo aquilo que a gente está vivendo. Pauso aqui e agora abro para perguntas. Maravilha, obrigado, Fabio. Eu confesso que eu ainda estou refletindo sobre muita coisa que você falou, mas eu queria só abrir, já tem várias perguntas super legais aqui com a gente, eu queria abrir fazendo uma, eu já tive essa conversa algumas vezes, já inclusive com pessoas da Accenture, mas eu queria explorar contigo porque a gente tem debatido bastante no time da Matisse sobre o seguinte, a gente costuma ouvir que culturalmente o brasileiro obviamente é naturalmente mais presencial, mais social e tudo mais e que isso de certa forma desacelerou, quer dizer, o que não é menos, limitou a nossa capacidade de se adaptar ao digital. Tem muita gente que diz que o Brasil não se digitalizou tão rápido quanto outros países justamente porque a gente gosta do presencial, gosta do ponto de venda e por aí vai. Qual a visão que você tem disso? Qual a leitura que você tem? Isso é verdade? Isso é um mito que a gente construiu em cima de uma visão de povo? Enfim, como é que você interpreta isso? Assim, a minha opinião é que isso é uma falsa verdade. Porque é uma verdade que é dita, mas eu acho que ela é falsa. Acho que o primeiro problema é que você não conseguiu endereçar para poder atender essas camadas de uma forma mais eficiente e com custo que seja adequado para elas poderem se servir. Então, esse para mim é o grande tema. E é isso por uma falta de investimento porque a maioria das empresas se satisfaz em atender classes que são classes que têm maior poder aquisitivo e que isso é suficiente para ela poder gerar os resultados que precisam. Fora isso, um conjunto de crises que a gente viveu nos últimos anos, de impeachment, de questões complexas do ponto de vista político que desencorajou as empresas também a fazerem investimentos mais agressivos nessa área. O brasileiro tem muito, eu acho que assim, exatamente o contrário. Acho que a gente tem uma capacidade de aderir ao mundo tecnológico de uma forma impressionante. O problema é que a gente hoje adere para poder fazer coisas que não necessariamente são transações, tem a ver com os negócios. a gente vai para o mundo digital para ficar em redes sociais, para ficar em jogos, mas eu acho que esse mesmo público, se ele tiver a capacidade de ir também para ter atendido pelas empresas, eu acho que não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer desde que dê soluções. Um dado interessante é o seguinte, o Brasil foi o país em larga escala que mais rápido migrou do Orkut para o Facebook. Ou seja, o brasileiro ele é muito volátil, pouco fiel e adora algo que é trendy. Só vê a quantidade de pessoas que às vezes não tinham dinheiro para ter um celular, um smartphone, e hoje tem. Eu estava fazendo, vou rapidamente para abrir para a pergunta, eu estava fazendo um evento dessa pandemia, a gente estava ajudando na entrega de cestas básicas e uma das coisas, como é que a gente vai garantir que essa cesta básica foi entregue? E aí a gente fez um app para a pessoa poder na hora que está entregando a cesta básica pegar um cadastro, tirar foto do documento para poder fazer um upload disso e ficar como um registro. Aí a minha pergunta, eu estava falando com pessoas da comunidade, eu falei assim, as pessoas vão ter smartphone? Eu falei, não, Flamengo, fica tranquilo, todo mundo tem smartphone. Então, assim, as pessoas, eu acho que é exatamente o contrário, eu acho que isso aqui é uma oportunidade ainda desperdiçada por se acreditar nessa falsa verdade. A gente tem muitas no Brasil, uma tendência natural a seguir o gut feeling e não necessariamente olhar para os números de certa forma. E para mim, tem uma pergunta que eu achei bem interessante aqui também, que, óbvio, ela não tem tanto a ver com a solução, mas com como entrega, com qual tecnologia que entrega. E a Adriana perguntou o seguinte, quais tecnologias vão se destacar nessa digitalização que deve acontecer? IoT, IA, realidade virtual? Eu acho que essa pergunta vem muito daqui a lugar, e a gente está há tanto tempo falando que algumas coisas vão virar mainstream, realidade virtual, IoT. Como é que vocês estão enxergando isso sobre as tecnologias em SIDA? É, assim, aqui são apostas, a gente ainda não tem seguro. Eu acho que da parte mais segura, eu acho que todo o tema de inteligência artificial é algo que entra, que é uma das formas de você baixar muito o custo de como é que você pode entregar experiências. Um dos testes que a gente fez, inclusive aqui no Brasil está funcionando super bem, é permitir usar a inteligência artificial para o processo de renegociação. Como você pode imaginar, por toda essa crise, muita gente está renegociando o crédito. E às vezes as pessoas querem tirar dúvidas que são básicas, olha, eu posso mudar minha data de pagamento? Como é que faz? Eu posso ficar um mês sem pagar? Eu posso alongar o meu crédito? E você não precisa falar com o humano para isso. Você pode falar com a máquina com uma experiência bem decente, onde você pode simular. Às vezes as pessoas até se sentem mais à vontade de fazer simulações sem falar diretamente com o humano. Então, ou seja, o tema de inteligência artificial eu não tenho a menor dúvida que ganha o boom nisso. Todo outro tema que a gente também vê é cloud, migrar todas as soluções para a nuvem. E aqui tem a ver com dois temas. Um, que as empresas, mais uma vez, entendem que precisam ser mais eficientes e mais elásticas. algumas delas, principalmente quem está entrando no mundo de e-commerce, está entrando com volumes online que são muito diferentes do que tinham. Então, não faz sentido você investir capex nisso. Então, ou seja, a nuvem vai ser um grande viabilizador. E aí tem um terceiro que chega a ser uma tecnologia, mas é um componente muito importante que é todo o tema de tecnologias ligadas à cyber security. Existe um boom hoje de fraudes no mundo online. os dados são difíceis de precisar. Nós temos de forma empírica uma visão de que fraude no Brasil, desde que a gente começou com o trabalho remoto, cresceu 300%. 300%. Cresceu mais do que qualquer outra coisa, infelizmente. O que prova que nós somos criativos para a saúde e para a doença. Ou seja, a gente também é criativo para encontrar fraudes. Então, isso é outro boom porque muita gente começou a trabalhar de casa e aí coisas que você já conseguia controlar numa empresa como o phishing muito simples passaram a acontecer de uma forma importante inclusive em grandes organizações. E, obviamente, como eu comentei, a realidade aumentada e virtual pode ser uma tendência ainda muito embrionária de entregar experiências mais interessantes dos diferentes negócios. só em relação a esse ponto que você trouxe de segurança, a gente publicou um artigo na última edição de Maitis, muito curioso, que alguns pesquisadores do Centro de Segurança da Maitis Loan descobriram que fizeram análise de cadeia de valor do crime cibernético e concluíram que tudo o que tem no mundo normal tem no mundo do crime. Centro de treinamento, marketplace, gente que conecta a aberta e demanda. É impressionante o nível de sofisticação do negócio. Mas, enfim, o que leva também a gente a crer, são pequenos parênteses também, leva a gente a crer que serviços de segurança, inclusive, tendem a crescer muito. Tudo que volta tecnologia de segurança tende a crescer muito, até porque não é estar tudo no mesmo lugar, não é mais um premise. Exatamente. E tem uma pergunta aqui que eu achei interessante do Rodrigo Melato, para mim, que diz o seguinte, mesmo antes do Covid já vivíamos como sociedade uma clara revolução de confiança. Talvez a direção e a velocidade dessa revolução tenha mudado drasticamente por conta do Covid, como, para mim, o ver os impactos em fintechs e novos entrantes na indústria de serviços financeiros? Essa é uma boa pergunta e uma excelente provocação. A minha visão, nesse momento, e lamento para aqueles que eu posso estar trazendo notícias menos agradáveis, é que eu acho que tem uma mudança gravitacional do ponto de vista daquelas empresas que eram chamadas dos incumbentes que já tinham posicionamento em relação àquelas que vinham, os fintechs, as que vinham para romper com esse posicionamento dos grandes bancos. Eu acho que os grandes bancos, se souberem tirar vantagem do que está acontecendo, eu acho que eles abrem um espaço que eles perderam ao longo dos últimos anos. se eu acredito que não vai ter espaço para a fintech, eu acho que vai sim, mas talvez seja muito mais no modelo de colaboração do que no modelo de competição, dado essa situação de confiança que a gente vai viver nos primeiros momentos. Obviamente, como eu estava dizendo, tudo isso pode ter maior ou menor ênfase em função do tempo que a gente vai encontrar a vacina, do tempo que a gente vai viver dentro dessa crise. Então, pode ser que algo que passe e daqui a dois anos essa situação volte ao caminho do ponto de vista das fintechs estarem mais uma vez como aquilo que é o novo, aquilo que é o cool dentro do serviço financeiro. Mas, como eu já falei no início, eu não acredito mais nem em velho normal, nem em novo normal, eu acredito no nunca normal. E no nunca normal, talvez você não volte mais a nada daquilo que era antes, mas sim em novos modelos que sejam modelos onde você efetivamente consiga colaborar mais e competir menos. E só fazendo um follow em relação a esse ponto que você trouxe das startups, a gente tem visto, acho que todo dia, por exemplo, nas mídias sociais, que tem, de fato, várias startups estão sendo brutalmente afetadas pela crise, com demissões, criando listas de demissão e para aí vai. E a gente tem visto muita gente, inclusive, dizendo, várias pessoas dizendo que isso reforça a empresa que é estável, que tem caixa, quando você me falou incumbente, em detrimento da fragilidade da startup. Por outro lado, a gente sabe que as startups são fontes de várias inovações super importantes. E aí a pergunta é, como é que você acha que a gente fica no Brasil? As startups brasileiras sobrevivem a isso? A gente fica só com incumbente? A gente encontra um modelo no meio do caminho? Eu acho que depende do setor. Por exemplo, se você está em uma startup em um mundo de cyber security, cara, é a hora de você crescer de forma exponencial. Se você é uma startup que ajuda, e tem muitas no Brasil no setor de e-commerce, que conseguem ajudar uma empresa a estabelecer um canal de e-commerce em uma, duas semanas, você está, obviamente, no alto, na crista da onda. Então, ou seja, quando você vai suportar, se é uma startup que suporta a viabilizar todas essas necessidades que aparecem agora, por exemplo, o Zoom, olha o que aconteceu com o Zoom. Ninguém sabe o que era o Zoom, até um dado interessante, tem uma outra startup nos Estados Unidos que chama Zoom também, mas tem outro nome. Essa empresa recebeu 4 milhões de dólares desavisados, que começaram a investir porque foi um desespero tão grande para investir no Zoom que teve empresa, teve gente que investiu no Zoom errado. mas, assim, o Zoom, hoje, é um negócio que não se imaginava que poderia crescer. Então, eu acho, sim, que tem espaço para startups e muitas startups vão ser muito bem sucedidas nesse momento. Se você perguntar para os private equity, os venture capital, eles estão colocando mais aposta em dinheiro. O que eu acho é que vai mudar um pouco o eixo de quais são as startups que vão ter mais, vamos chamar assim, sucesso nesse momento e outras que vão ter mais dificuldade porque competem diretamente com negócios onde a confiança e a questão da credibilidade pode estar jogando de forma desfavorável para elas nesse momento. Faz muito sentido. E acho que só um comentário em relação à questão do Zoom para mim. Eu adoro, uso, inclusive, o Zoom em todas as reuniões que a gente faz, mas é muito curioso numa empresa que é uma sala de reunião vale mais que Petrobras, vale, na verdade, todo mundo. É um negócio muito estranho. loucura. Uma loucura. E, para mim, o Marco fez uma pergunta aqui que achei interessante justamente que muda um pouco desse eixo mais da organização e do negócio, dizendo o seguinte, como você vê o desenvolvimento de liderança, tanto individual como coletiva, para enfrentarmos esse novo normal que é conhecido agora? Ele pergunta sobre formação de liderança. Como é que fica preparação de líderes para lidar com esse momento que a gente está vivendo? Até porque, complementando a pergunta dele, ninguém prepara a gente para isso. Pergunta maravilhosa. Maravilhosa. Eu vou tentar resumir, porque é um assunto que eu gosto muito e corro o rio, os perfis de melhor lugar. Vou tentar ser muito curto. Primeiro, que a gente tem que entender o que é liderança. O que a gente, muitas das organizações criam, são gestores. São pessoas que foram treinadas e cresceram, fazendo com que se aplicasse uma conformidade. Olha, o seu orçamento, por que você está com desvio de orçamento? Por que você está com algum desvio de alguma decisão ou de algum projeto que você está fazendo? Ou seja, gestor é aquele que trabalha para garantir a conformidade. Líder é aquele que explica por que eu preciso ter uma não conformidade, por que eu preciso mudar, por que o projeto que eu estava fazendo tem que parar e tem que iniciar um outro. Então, o fato é que você tem muito mais gestor do que líder ao longo do tempo. Nós criamos muito mais gestores. Então, a gente tem já uma... um problema, uma escassez de líderes. E, além disso, como foi colocado, nós estamos no maior desafio de liderança de todos os tempos. E nós não fomos escolhidos para serem os líderes nesse momento. Nós, por acaso, somos os líderes. Ou seja, você está diante de equipes e líderes que talvez não seriam esses se você pudesse escolhê-los diante do cenário que a gente está vivendo. Então, assim, é um trabalho que você tem que dedicar muita comunicação, muita discussão, trazer as pessoas junto, estar o mais próximo possível para ajudar que a organização consiga andar de uma maneira mais coesa possível. Porque a gente não vai ter tempo para formar os líderes que a gente precisa para enfrentar isso que a gente está vivendo. Então, assim, as empresas vão ter que conseguir tirar o melhor diante de uma situação de escassez. Isso também é uma verdade em outros setores, não é só nas empresas, não. Olha do lado político, olha de outros lados e a gente vai ver que essa carência de liderança aparece no Brasil de uma forma muito, muito grande. Até porque o outro fenômeno que a gente teve, a gente exportou muita gente para fora. E essas pessoas estão fazendo falta, fazem falta. eu tive a oportunidade de ir no evento que é do MIT, do Harvard, que fazem todo ano de uma conferência do Brasil e eu estive lá e entrevistei 200, eu e mais alguns colegas entrevistamos 200 estudantes. Desses 200, 190 disseram que só tinham interesse de falar da Accent se fosse Accent dos Estados Unidos. Caramba! Não tinham, são brasileiros, 200 brasileiros. 190 não tinham interesse em voltar, provavelmente estão lá. Ou seja, você, num país com tantas carências, você abre mão de liderança, isso é um custo muito alto que a gente está pagando agora e vai pagar em todos os setores, nas empresas, na política, na economia e aí vamos. Deixa eu aproveitar esse tema de liderança para mim, eu queria fazer uma pergunta que tem a ver inclusive com o trabalho de liderança que você tem feito na Accent, que a gente tem acompanhado, que é sobre diversidade. porque uma coisa que a gente tem percebido dentro dos números é que tem muita gente falando de darwinismo social nesse momento de crise que a gente vive e a gente percebe que, por exemplo, os índices mostram que as pessoas pretas e pardas têm sido muito mais afetadas pela crise do que os brancos. E você, como a gente sabe, é um defensor da diversidade, como é que você acha que a gente, como liderança, consegue equacionar isso? Consegue, talvez, a gente já tem um problema de desequilíbrio disso e isso irá no menos da crise e só se acentua. Assim, eu acho que a gente tem que participar dentro daquilo que cabe, que cada organização acredita. Eu acredito fortemente que uma empresa no Brasil, a gente não pode achar que os problemas do Brasil vão ser resolvidos pelos governos, seja o governo que for. Seja governo de direita, de esquerda, de centro, qualquer governo, os problemas do Brasil são muito grandes para terem resolvido só pelo governo. Então, as empresas, elas têm que se envolver nos problemas que o país tem. Obviamente, da maneira que cabe a cada uma das empresas, mas elas têm que se envolver. Você não pode ver tudo isso que está acontecendo agora e achar que eu pago meus impostos, então está feito, que é o que eu ouvia há muito tempo atrás. Não, meu problema é pagar imposto. Eu pago imposto, então não tem mais o que pedir de mim. Olha, na pessoa física, a mesma coisa. Eu pago no imposto de renda, logo eu já estou dando minha contribuição. Se o governo não sabe usar o dinheiro, é outro problema. Não dá para você pensar assim quando você vive num país como o Brasil. Você tem que entrar dentro dessas questões sociais e envolver e engajar a organização da mesma maneira que você engaja no negócio. agora são questões de crenças, que você acredita e você trabalhar dentro de uma cultura que permite você poder realizar. Porque assim, as diferenças, os problemas, por exemplo, todo o tema agora da, que eu estava comentando, de distribuição de cestas. Vocês imaginem o quanto é complexo agora, você tem pessoas passando fome nesse momento no país, todas as questões que a gente sabe que refletem o seu econômio. se você for parar um caminhão para distribuir cestas básicas numa comunidade pobre, faz o risco para você causar o caos, o caos, aglomeração, saque, violência, todo tipo de situação. Então, nós somos uma empresa de tecnologia. Qual é o nosso papel nisso? Nós entramos nisso para ver como é que a gente pode pensar diferente no modelo. E aí, discutindo, inclusive, com outros executivos de outros setores, vamos criar o conceito da cesta básica digital. Ou seja, vamos distribuir cartões, as pessoas podem fazer compras na sua comunidade, logo, cria um efeito rebote, porque a pessoa não só recebe a cesta, como ela consome dos negócios locais. Você evita aglomeração, e a gente criou um processo para poder dar segurança de que aquele cartão realmente estava chegando na pessoa que tinha que chegar para dar segurança aos investidores. Ou seja, se você achar que alguém vai resolver isso, que não seja uma empresa, que tem competência e conhecimento para fazer, se você só aumenta o problema, se você só aumenta a distância. Então, assim, eu acho que o caminho da diversidade é um outro caminho que eu acho que tem uma questão social, mas acho que também tem uma questão de você entender o negócio. Você quer inovação? A inovação vem de você trazer pessoas que têm pontos de vista diferentes. Você querer fazer uma inovação para atender... Aliás, voltando ao teu ponto, a gente fala tem muita coisa que é física, tem muita coisa que não entra. Eu pergunto o seguinte, quem é que faz o desenho de soluções para a classe B e E? É alguém que está na Faria Lima? Desculpa, não funciona. Não funciona. Com todo respeito, com todo respeito, mas quem está desenhando solução hoje para a classe B do Brasil é quem é da classe B, às vezes da classe A. Não entende. Então, a diversidade tem que ser vista como uma maneira sim de você... Uma questão... Você pode ter influência social, mas também como uma questão de negócio, para você poder trazer diferentes pontos de vista e conseguir efetivamente fazer inovação de uma maneira diferente. Um dos temas de que o Brasil nunca conseguiu atender bem a classe D e E, e aí mais até a D, é porque as pessoas que desenham soluções que pensam não entendem do que estão falando. Eu sempre falo o seguinte, olha, contrata alguém de uma comunidade que eu tenho certeza que você vai ter 10 ideias de como é que atende, serve e até como é que você faz dinheiro. Não tem problema nenhum você fazer dinheiro de forma honesta, servindo melhor pessoas de uma comunidade de uma classe mais baixa. O Prala já dizia, da riqueza da base da piranha. Parece que até hoje não aprendemos a lição. Não, não aprendemos. Daí a gente tem uma outra questão que é mais filosófica do brasileiro e que a gente não é inclusivo por natureza. Mas isso é uma discussão mais complexa e filosófica. A gente sempre foi mais individualista. Faz-se uma confusão muito do comportamento do brasileiro como por ser sociável, por a gente se abraçar, ficam parecendo que a gente é inclusivo. A gente se abraça, a gente se beija, a gente... Mas o real comportamento quando você pesquisa, você vê, é um povo muito mais individualista, é um povo que menos doa, o brasileiro doa, per capita, menos do que o argentino. E aí a gente não pode dizer que o Brasil está numa situação econômica pior que a Argentina. Ou seja, você pega os países da América Latina, é o país que menos doa. Menos doa. Então, ou seja, a gente tem questões aqui que também são complexas como sociedade, que a polarização que a gente está vivendo hoje, o sentimento de erro contra você... Então, mais uma vez, volto ao tema da liderança. Se não botar liderança boa para poder discutir isso, para enfrentar isso, esses temas só vão se acentuar. E, Fabio, caminhando para o fim dessa conversa, até porque as pessoas precisam jantar, como você me falou, a gente tem que ter algum horário do dia para isso. Eu queria aproveitar esse tom, talvez até um pouco mais filosófico, mas também para falar de uma questão prática. A gente... Uma coisa que a gente tem percebido, obviamente, como a gente representa, mas você deve saber da nossa postura, que é a postura da ciência dos dados, então a gente acredita profundamente nisso. Inclusive, pede para as pessoas que estão assistindo a gente ficarem em casa. Por outro lado, a gente sabe que tem uma boa parcela da população que tem uma visão bem diferente, que quer... Na pesquisa de vocês eu achei super interessante, achei muito bom o número dos indiferentes ser pequeno, mas talvez entre posições de liderança eu tenho uma preocupação da ver se a possibilidade vai ser até um pouco maior. Então, a minha pergunta é a seguinte, a gente vê essa resistência de certos setores da sociedade à realidade da Covid-19, a realidade dos dados e dos números, e tem vários pessoas falando que talvez esteja caminhando para quase que dois grupos na humanidade, um grupo que olha para isso, que olha para a ciência e tal, e um grupo que simplesmente ignora isso, ou tenta quase que adotar suas próprias posturas. Minha pergunta é o seguinte, vocês que lidam com empresas, as empresas também vão se separar, as empresas, a cultura das organizações tende a ter algum tipo de separação com isso, e talvez, o que acontece com um grupo que resiste aos dados, resiste à pandemia de certa forma? Eu acho que no mundo empresarial isso está mais pacífico. Obviamente, eu acho que todas as empresas estão entendendo que o tema de dados não é mais algo que é de uma área, ou de um grupo, ou de tecnologia, é algo que tem que permear tudo o que você faz dentro da organização. Mesmo quando a gente está falando de tema de comportamento de consumidor aqui, isso aqui é zero filosófico, isso aqui é absolutamente ciência e dados utilizado para você capturar essas expectativas, e a partir daí você testar novas experiências, capturar mais uma vez, a partir desse teste, dados e resultados e poder aplicar isso para ver se você vai dar escala ou não. Então, ou seja, eu acho que uma dos aprendizados fortes que saem disso é que todas as organizações, mesmo que sejam um pequeno negócio ou um grande negócio, entenderam como é importante você ter informação, como é importante você ter informação dos seus clientes, informação dos seus custos para você poder reagir de uma forma mais rápida. E aí eu vou até para um segundo derivada disso, que seja, no mundo que a gente vive hoje, você também não consegue dizer que é, olha, isso é o que vai acontecer, você tem que trabalhar com cenários, e aí os dados se tornam ainda mais importantes, porque você vai ter que operar com três, quatro cenários. Muitas pessoas perguntam o seguinte para mim, o que você está fazendo para daqui a seis meses? Eu falei, depende. Depende do quê? Depende do cenário que você está perguntando, eu tenho quatro cenários. Então, daqui a seis meses eu sei o que eu vou fazer se der o cenário A, se der o cenário B, ou se der o cenário C. E eu estou acompanhando com os dados para ver qual é o nível de assertividade que eu tenho, de confiança, o nível de confiança que eu tenho em relação a cada um deles. Ou seja, você ter os dados para você poder aplicar no agora e os dados para você poder tentar projetar em relação ao futuro diante de todas as incertezas que a gente vive. Como eu estava dizendo, num mundo que é o novo normal ou nunca normal, a única certeza que a gente tem é que os dados é a melhor forma de a gente poder tomar decisões. Então, fica a dica. Eu só queria aproveitar para fazer um pequeno comentário que no ano passado, quando a gente esteve com o Michael Schrag, pesquisador do MIT no Brasil, eu tive uma conversa com ele que, inclusive, foi na Accenture, que eu perguntei o que você percebe, Michael, sobre a liderança do brasileiro, o que você acha que... Qual a sua leitura sobre a liderança do brasileiro e se é boa ou se é ruim? E ele falou o seguinte, ele falou, Pedro, eu acho que vocês têm várias características muito positivas, são muito criativos e tudo isso. O que mais me incomoda na liderança é falta de método. É ser muito apegado à opinião e pouco apegado a dados, fatos e dados. Então, talvez, um dos pontos positivos, sei que tem algumas, talvez um dos pontos positivos disso que a gente está vivendo é a gente está sendo cada vez mais obrigado a abrir mão dessa característica nociva de liderança que a gente desenvolveu com o povo. Exatamente. Tinha uma piada hoje, vai ser difícil para vocês mais jovens, talvez não entendam, foi disso que o único cara que ganhou dinheiro com filho foi o tal de Michael Sullivan, que fez uma música chamada Films, nos anos 70. O resto ganhou dinheiro realmente com dado. As pessoas gostam de dizer que é com filho porque parece que eu sou... Ter o dado e analisar o dado não é uma coisa que chama tanto atenção como eu dizer que foi o meu filho. Mas, no fundo, tem muita gente achando que é. filho, mas, no final, está olhando o dado, sim. Então, assim, as grandes organizações já fazem isso e eu acho que isso aqui só vai intensificar com tudo isso que a gente está vivendo. Muito bom que assim seja. Pramil, super obrigado, obrigado demais por compartilhar tudo isso com a gente, por esse tempo investido e, enfim, queria só, antes de fechar oficialmente, convidar todo mundo, a gente, no site de Matizor Review, lançou uma área de pesquisa junto com a Accenture, justamente sobre pensamento digital, se aprofundando em alguns dados de pesquisa, produzindo aí bastante conteúdo a quatro mãos. O link está aqui no chat, vocês podem dar uma olhada, então convido todos vocês a acessarem, tem muita coisa muito boa lá. E, novamente, Pramil, super obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente nessa uma hora e pouquinho. Eu que agradeço, acho que é muito bacana, acho que uma das coisas nesse momento aqui é a gente trocar experiências. Trocando experiências é uma forma também que a gente forma melhores lideranças no Brasil. Então, eu acho que essa é uma responsabilidade de todo executivo que tem a possibilidade de poder trazer um conteúdo como a Accenture vem produzindo, é uma coisa impressionante, eu recomendo até que vocês entrem no site, a quantidade de pontos de vista e de pesquisas é algo impressionante e está lá disponível para todos. Então, bacana estar aqui, Pedro, obrigado pela oportunidade e que a gente possa sair dessa situação aí o mais rápido possível. Com certeza. Obrigado a todos, até a próxima e grande abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.